Jornal da Manhã Rua dos Ingleses, duzentos e nove Bela Vista, em São Paulo Realização ICV Instituto Cultura e Vida Traga sua doação, uma fralda geriátrica para entrar no espetáculo Apoio Cultural Rádio Trianon AM setecentos e quarenta kilohertz Portal Clique TV MaxFM ponto com e Dorme Tal Campanha Ame, Ampare e Respeite os Idosos Música 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 Show Elvis Forever 4 No Teatro Ruth Escobar Dia vinte de agosto, às vinte e uma horas Rua dos Ingleses, duzentos e nove Bela Vista, em São Paulo Oh my God Realização ICV Instituto Cultura e Vida Traga sua doação, uma fralda geriátrica para entrar no espetáculo Apoio Cultural Rádio Trianon AM setecentos e quarenta kilohertz Portal Clique TV, MaxFM ponto com e Dorme Tal Campanha Ame, Ampare e Respeite os Idosos Música 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 Música